Desde o surgimento da AIDS, o perfil dos grupos com maior índice de infecção vem mudando. Segundo essa assessora da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, ainda existem mais casos em homens do que mulheres, mas essa diferença vem diminuindo. A gente tem um quadro hoje de feminização da AIDS. O número de casos novos em mulheres tem aumentado em uma frequência maior do que em homens. Tem aumentado nos dois sexos. Mas em mulheres a gente tem observado um aumento. Enquanto no início da epidemia a gente tinha no estado do Tocantins uma média de 16 casos de homens para cada mulher, hoje a gente tem de 1,7 homens para cada mulher. Então quer dizer, a gente tem de um a dois casos de AIDS em homem para cada caso em mulher. Este ano, de janeiro até julho, 108 novos casos da doença foram diagnosticados no estado. Um aumento de 17% se comparado com todo o ano passado. Para este infectologista, o aumento de casos tem vários fatores. Entre eles, a falta de campanhas de massificação da informação, o fato do sexo ainda ser um tabu, além da falta de centros de testagem. Prevenir a AIDS é também descobrir a infecção pelo vírus precocemente. Então, principalmente no interior, mas mesmo nas grandes cidades, a gente vê ainda muito incipiente o oferecimento da testagem para a população. A gente não vê ainda a incorporação dessa rotina nas unidades básicas de saúde. No estado, só existem atualmente dois centros de testagem rápida, um em Araguaína e este em Palmas. Mas o teste não está sendo feito na capital, por falta de profissionais. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV, que ataca as células de defesa do organismo. Mesmo com a evolução no tratamento, a doença não tem cura. E o uso de preservativos é a única maneira de evitar o contágio. O tratamento no Brasil é realmente bastante bom. Acesso a todos, independente de poder aquisitivo. Agora o que está faltando mesmo é a gente prevenir a infecção. Os preservativos estão disponíveis em toda a rede de saúde gratuitamente.